Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de internet? Podendo começar hoje, aí da sua casa, através do seu computador ou do seu celular? Então eu tenho uma notícia ótima pra você. Finalmente lançamos o curso Viver de Dropshipping. Um dos modelos de negócio mais lucrativo pra quem quer utilizar todo o poder da internet pra vender muito. E a melhor parte, você não precisa investir quase nada. Se você tá se perguntando o que é Dropshipping, eu vou te explicar. Basicamente, você começa a sua loja virtual hoje, de qualquer nicho que você quiser, e você pode começar a vender sem precisar ter estoque. Mas como assim? Como é que eu vou começar uma loja sem ter estoque? Como é que esse negócio funciona? Aí que tá a beleza do negócio. Basicamente, com as técnicas que a gente vai te ensinar e como colocar a sua loja no ar, você vai poder vender o produto e só depois de ter vendido, você se preocupa na entrega dele. E essa é a grande magia do Dropshipping e o motivo de ser um negócio tão lucrativo. Porque basicamente você começa a ir da sua casa, novamente, pode ser até do seu celular, não precisa nem de um computador, e você já pode colocar a sua loja no ar. E olha, eu vou te dizer uma coisa, você garante a vaga no curso e já nas primeiras aulas você já vê o negócio acontecendo. Não é algo que você precisa esperar um mês ou dois meses pra ver o negócio funcionando, não. Você já adquire a vaga aqui, a gente já te ensina nas primeiras aulas e a sua loja vai estar no ar. E o melhor de tudo é, claro, por estar na internet, o negócio funciona no piloto automático. O modelo de Dropshipping hoje, ele é simplesmente sensacional. Seja pra você gerar uma receita passiva ou ser o seu modelo de negócio principal. Porque como a gente sabe, com a internet você pode escalar de forma infinita. Então, como assim escalar de forma infinita? Primeiro que você vai utilizar a internet e todo o poder dos anúncios que a gente vai te ensinar durante o curso. E a melhor parte é que você não tem limite das lojas, você pode criar quantas lojas você quiser. Então, em uma loja você pode estar gerando 500 reais, na sua outra loja você está gerando 300 reais, na outra está gerando 1.000 reais. O mais bacana desse modelo é que além dele ser muito lucrativo, você escala de forma infinita. Novamente, seja criando várias lojas ou utilizando o poder da internet pra alavancar as suas vendas. E olha só, antes da gente dar sequência no vídeo aqui da apresentação do curso Viver de Dropshipping, que já é um sucesso, eu quero te dizer uma coisa. A gente está dando uma garantia de 7 dias nesse treinamento. Quer coisa melhor do que isso? Você garante a vaga, testa o treinamento, vê as aulas, coloca em prática. Se você achar que o treinamento não é pra você, você tem 7 dias pra solicitar o seu dinheiro de volta. Ou seja, aquela famosa frase que eu sempre digo, você não tem nada a perder e só a ganhar. E mesmo que você peça o...